Sejam muito bem-vindos a uma grande nostalgia, Naruto C Guerra. Nós vamos ter basicamente aí de hoje até domingo pra ficarmos o mais fortes possíveis. Quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. São cinco dias pra gente ficar extremamente muito forte aqui no Naruto C. Bom, eu quero me tornar o mais poderoso de todos e o ninja número 1, Madarão, tá ligado? Vamos lá nessa. Já que Naruto pode ser que volte, que tal voltar com a nostalgia de Naruto C e fazer um mega de guerra? Vamos nessa. Hoje é dia de... como é mini-guerra? Nada melhor que ser um mini-guerra de nostalgia. Trinta Lucky Blocks, clássica na mão, trinta pães e Naruto C. Quanto tempo? Nossa, eu tenho que me criar faz muito tempo. Não sei nem como que eu vou me criar, não lembro nem como é que eu me criava nisso aqui. Eu acho que era essa boca, esse nariz pra ficar parecido com o do Itachi. Bom, e o olho devia ser esse mesmo. Era você. Pronto. Ah, agora pra se criar, eu não lembro, mano, como é que era pra ser forte. Eu lembro que pra ser forte, tinha que basicamente ser Ryuga. O Chi-Hara era muito bom, só que o Chi-Hara não era tão bom assim. Agora, o Chi-Hara era bom por causa do Kenjutsu. Só que Ryuga era o GG porque arrancava chakra, então é isso. Tem que ser Ryuga. Eu já tenho... Oh, agora tá o pano de frente, o Chi-Hara. Que irado! Tem duas massagens diferentes, o pessoal falando sobre a volta de Naruto e a gente aqui no mundo de Naruto. Uou, depois eu tenho que fazer umas roupas também porque eu tô sem armadura nenhuma. Eu não lembro se é aqui... Opa! Valeu, diamante já tá ótimo. Nossa, mas só se... Não! Ah, obrigado. Pelo menos eu não tive todo azar do mundo. Uma maçã dourada? Ah, capi. Caraca, mais diamante, velho. Mas até agora eu não tenho uma picareta. Como vou fazer pegar esses diamantes? Beleza. Fui... Eu fui pra uma explosão. O mundo de Naruto ser assim, né? Ah, não. Sério? Não, não, não. Vocês vão me explodir nem ferrando, velho. Nem ferrando muito que vocês vão me explodir. Velho, o ideal mesmo era eu nem estar aqui perdendo meu tempo fazendo essas coisas. Mas como tem alguns blocos de diamante lá, eu acho que eu vou fazer algumas coisas úteis. Mas o ideal mesmo era, tipo, eu tá upando... Fazendo qualquer tipo de coisa. Tipo, concentration, né? Seria uma boa... Nossa, o custo doente tá bugado! Talvez a missão, então, seja a melhor coisa pra se fazer, é isso? Eu já vou aproveitar, pegar algumas madeiras, vou fazer um kit Fujima. Com o que eu tinha pegado lá embaixo. Cara, eu tenho literalmente 4 dias pra me tornar o cara mais forte de Naruto C. Em 4 dias, provavelmente, isso vai render 100 dias aqui no Minecraft. Isso vai ser bem irado. Só que ser forte não vai ser nada fácil. Ó o Crazy falando isso aí. Será que ele escolheu o quê? Nossa, o Byakugan mudou. Caraca, ele mudou também como ativa. Eu preciso muito daqueles minérios que estão ali embaixo. Tipo, muito, muito mesmo. Senão eu não vou conseguir ficar forte, não. Eu preciso de fazer umas armaduras, umas coisas assim, pra conseguir tancar os bichos. Pera aqui, né? Não, 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 não! Cadê os minérios? Ué? Mentira que eles foram estourados na explosão, é sério? Não, deve estar nesse andar daqui, não. Nossa, esse andar daqui tem inter-cheche. Ô, louco! Caraca, o que que é isso? Puxa, como que eu nunca vim aqui antes, mano? Ah, vou abrir o block aqui. Pelo menos se vier uma explosão, eu não vou ser... Eu não vou ser explodido de novo. Caraca! Ah, mais lobos, sério mesmo, velho? Nada contra os lobos, sabe? Mas, pô, meio inútil, né? Opa, enderpearl. Pelo menos eu posso usar pra me locomover. Legal. A explosão mesmo na água me derrota. Eu sou o ninja mais pobre de Konoha atualmente, velho. Não, com toda certeza absoluta, eu sou o ninja mais pobre de Konoha. Caraca. Uou! Mas eu sou o ninja com mais cap de Konoha também. Caraca, tudo onde eu mexo vem cap, velho. Isso é perfeito pra mim. Bom, pelo tanto de recurso que eu consegui, tá bem massa até. Só que eu sou o ninja mais pobre de Konoha, velho. Eu não tenho nada, só quatro diamantes. E uma missão pra fazer. Deixa eu ver aqui. Iruka. Nossa, mas ele é muito forte, né? Uma vez que eu meia o Byakugan. Agora que eu me lembrei, a saga de Naruto, ela é muito desleal, velho. Tipo, ela é muito, muito desleal. Eu vou ser derrotado várias vezes por Iruka, tenho certeza absoluta. Mas não tem problema, não. Se qualquer outra pessoa que aparecer por aqui vai ser derrotado por ele também. Se qualquer outra pessoa que aparecer por aqui também vai ser derrotado por ele. Ainda bem que eu já tô bem do lado do spawn. Vou só aflodando de atacar ele, velho. Até que eu derrote ele. Já era, derrotei. Nossa, o Crazy tá contra o Iruka dele ali agora. Pelo menos ele deu bastante TP. Agora a questão é upa o Byakugan ou qualquer outra coisa. Eu acho que por enquanto eu tenho que fazer o meu SPI, né? Preciso de mais Ki. É o ideal. Agora um pouquinho de STR, um pouquinho de Kong. E, bom, uma migalha de Dex. Precisa de muito, muito chakra mesmo. Ainda mais sendo o Hyuga pra manter o Byakugan ativo. Pra manter o Byakugan ativo custa muito chakra. Pô, ô lobinho. Aí você tá brincando, né, velho? Tô fazendo um monte de coisa aqui. Você vem pra cima de mim, velho? Eu tenho que agora ir pro Ruford Forte. Aqui onde eu tô atualmente é Plans. Então, eu tenho que procurar pro Ruford Forte. Essa floresta aqui é Ruford Forte. Tenho certeza absoluta. Ela tá com floresta normal, mas, tipo, se você for andando pra cá, deve ter um Ruford Forte. Porque é aquela floresta bem grandona, né? Se você for ver, ó. Ela é bem, bem grande mesmo. Então não deve ser um problema achar Ruford Forte aqui no meio, não. Em algum momento aqui vai ser Ruford Forte. Vamos ver se a floresta... Ué, startou? Eu cheguei em Ruford Forte aqui. Eita, pô! Bichão caiu do céu na minha cabeça, velho. Nossa senhora, e é forte, hein? Morri. Já era, fui. Caraca, é muito... Eu tenho que voltar lá e derrotar ele. Caraca, é muito forte, mano. Tá maluco, é forte pra um caramba. Nossa, o Mizuki é muito forte. Meu Deus! Ô, o Naruto C tá muito difícil. Tá, tipo, muito, muito difícil mesmo. Antes que ele tá por aqui agora que eu não consigo nem sentir o chakra dele. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar você. Pronto. Eita, pô! Caraca, chegou, chegou me arrebentando o soco. Toma. Boa, derrotei. GG. Nice. Agora sim, moleque. Ah, dá pra colocar mais em SPI, porque eu preciso de muito chakra mesmo. E eu tenho que colocar em Mind. Agora que eu lembrei, né, eu tenho que colocar muito ponto em Mind. Eu tô forte, mas eu não posso ficar, tipo, sem Mind. O Mind é o mais importante de... Não dá pra dar mole assim, não. O Mind é o mais importante, cara. Não tem como ter pouco de Mind, não. É impossível. Mas eu acho que já tô o suficiente. Tipo, forte o suficiente pra eu conseguir fazer as missões, pelo menos. Pô, seis ou sei lá, de certo? Valeu, uma missão bem fácil. Ainda mais que eles tão presinhos aqui. Complicado esses miseráveis correndo. Pronto, peguei. Foram seis, né? É, eu acho que sim. Foram seis? Foram. Precisa que eu fui de golpe. Pode tacar mais em Mind aí que eu vou precisar. Eu vou aproveitar pra já aprender algumas skills. Tipo, o Taijutsu é muito importante pra dar mais dano. O Chakra Control vai ser muito importante também. O Potente Unlock também é muito importante. O Meditation é muito importante. Agora a questão é que eu não lembro se é o Afinidade ao Vento ou ao Raio, que é a correta. Se eu não me engano, é a Afinidade ao Vento pra poder focar na pessoa. Ah, você pode tá brincando. É o Raio, né? Você é o Raio. Agora não tem nem mais como. Tem que pegar sementes por aí pra conseguir fazer. Putz, você é o Raio? Pô, eu não lembrava se era o Vento ou era o Raio. Faz muito tempo que eu não jogo. Eu tenho que achar semente agora. Onde que eu vou achar se... Ah, tá. É auto-explicativo, né? Vou pegar 48 disso aqui agora. Vou ficar quebrando no chão aí até vir a 48. Porque aí eu já pego o TP, coloco onde eu preciso de colocar e já era. Se eu conseguir pelo menos o foco, tá perfeito pra mim. O bagulho de locar no inimigo. É o Raio? Putz, eu pensei muito que era o Vento. Tem que pegar 43 dessas negocinhas aqui. Eu vou destruir o cenário todo do mapa. Vai sobrar nada aqui. Tô no meio de uma floresta mesmo. Depois cresce de volta. Pô, o Meditation na de Naruto C compensa muito, né, velho? Ele ajuda muito em quesito ao chakra, né? As outras coisas não ajudam tanto. Agora já o Meditation... Tipo, no Dragon Block C eu lembrava que não ajudava muito. Agora, aqui no Naruto C ajuda muito. Eu quero ver o que deve ter de novo agora. Provavelmente o Tiha deve ter um Suzano. E eu acho que o Hyuga deve ter alguma coisa absurda também de legal. Porque o jogo atualizou, tá ligado? Esse Naruto C é um novo Naruto C. Então provavelmente tem algo irado. Agora a questão é saber o que que é isso. O que que tem de irado aí? Fora eu treinando igual um maluco. Pegando semente do chão, né? Onde tem mais semente aqui? Calma, aqui que não é. Tem só um esqueleto. Aqui pra frente parece ter mais. Ali não é também. Tem que ir em algum lugar que isso pareça com uma plantação. Aí eu consigo pegar muita semente. Tipo, plantação de trigo recém-plantada. Eu poderia quebrar 43 com uma facilidade muito grande. Em vez de ficar correndo por aí e procurando, né? Sem contar que agora o PVP já tá valendo. Então, eu não sei nem se eu tô forte. Depois, logo, logo eu vou ver isso. Que eu vou ter que derrotar as pessoas aqui. Que que é isso? Ah, pra prender o Kagebushin. Depois eu posso tentar prender. Ele é útil pra PVP até. Tipo, não tanto, mas um pouco. Nossa, aqui é o mar de semente. Não é possível. Se eu não pegar pelo menos as 40... Quantos que faltam? São 48. Tá, se eu não pegar as 48 aqui, cara, eu não me chamo Inê, na moral. Sério. Eu troco meu nome pra qualquer outro, mas eu não me chamo mais Inê, velho. É impossível. Olha isso aqui. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito mesmo. É impossível que eu não consiga pegar 48 sementes nisso aqui que eu tô andando igual um louco. Ah, os cachorrinhos. Foi mal, velho. Sabe, não é minha intenção, mas é que vocês ficam me seguindo. E eu não tô com tempo. Então, tipo, acaba que vai sem querer. Agora deixa eu pegar o foco aí. Ah... É... O Lighting, né? Tá. Eu vou aproveitar, vou aprender Ninjutsu, porque eu lembro que usava em alguma coisa o Ninjutsu. Ele era primordial em alguma coisa, mas eu não lembro o que que ele era primordial. Mas ele era muito útil em alguma coisa. O Genjutsu também é bom a gente ter, só que eu não sei se eu consigo utilizar ele. Mas o Genjutsu seria bem bom também. Bom, então agora a gente tá bem forte. Tipo, bem, bem forte mesmo. Muita vida, muito dano. Dá pra gente sair pra caçar. Tem que agora eu tenho que pegar algumas flores, né? As missões de pegar flores são bem fáceis. Mas acho que eu vou aproveitar e já vou caçando por algumas. Aqui fora o que mais tem são flores. Ah, falta quantas? Ah, falta vermelha. Agora falta a azul, né? É, falta quatro azuis. É mais difícil de aparecer. Tá com uma chuva do caramba, eu não consigo enxergar tão bem. Hum, tem alguém ali. Posso tentar derrotar essa pessoa e pegar os recursos dela. Boa, agora eu já consigo focar. Vem cá, vem. Toma. Quem é esse cara? É o Crazy? Ah, ele não consegue me focar, ainda não aprendeu. Tá sendo derrotado já. Ele ainda não aprendeu o bagulho de focar. Nossa, mas ele é bem forte, tá? Quando ele acerta um tapa é um problema. Nossa, mas eu devo estar sugando o chakra dele. Certeza absoluta. Ele não leva a ser Hyuga. Já era, foi. Quem era essa pessoa? Ah, era o Crazy mesmo. Caraca. Valeu, Crazy. Os recursos vão ser bem usados. Eu tava precisando de armadura e um monte de coisa. Tipo... Comida também. É sempre bom ter um monte. Ele tinha mais algo útil? Não, só uma poção, mas ali não é poção de força não. Bom, que continuemos, né? Eu preciso de pegar agora as orquídeas azul. Cara, onde será que vai ter orquídeas azul? Cara, velho. Tenho a menor noção de onde pode ter elas. É, o Crazy até que tava meio fortinho, mas não foi o suficiente. Então, o Crazy significa que ou eu tô muito forte ou ele tava muito fraco. Agora a questão é qual dos dois. E até agora ele foi a única pessoa que eu encontrei, né? Eu poderia só encontrar qualquer alguma outra. Mas eu não tô achando ninguém, velho. E eu não tô achando também a orquídea azul. O que é que eu preciso? Eu só preciso de quatro. Até eu já me lembro. Nos cemitérios do Tihas tinha uma. Uma delas tava aqui. Se alguém não tiver pego. Ficava plantada dentro de um vaso. É, mas aparentemente não tá muito menos no vaso, tá? Eu lembro que ela ficava por aqui no vaso. Ela é a mais rara de aparecer. Eu preciso de justo quatro delas. É um pouco difícil. Tipo, muito difícil até. Essa aqui não é azul, né? Isso aqui é purple. Não, isso aqui é roxo. Não, isso aqui é lilac que se chama. Deixa guardado. Lá vem que em algum momento eu tenho que usar. Tá, ela deve ser definitivamente azul. Eu não me lembro de nenhum lugar desse mod. Nem desse mapa. Imaginar essas orquídeas azuis. Eu não me lembro nada das orquídeas azuis. E olha que eu queria muito me lembrar. Olha essas brancas. Ah, beleza. Branca, amarela e vermelha até agora que eu vi. Não vi nenhum azul. Opa! Opa! Ah, é o Crazy. Nossa, você falou. Opa! Esse aqui era o Drunk. E aí, amigo? E aí, de boa? Tem algumas orquídeas azuis aí pra gente fazer uma troca? Orquídeas? Não, mas assim, onde tem? Você sabe onde tem? Aonde? Aham. Bom, o Drunk me falou que eu tinha algumas pra esse lado e umas lá pro canto do Exame Shining. Que? Uhum. E também... Ah! E também ali atrás, ó. Atrás do Hokage. Sério? Uhum. Foi o que o Drunk me falou, porque eu também tô tentando fazer missão, só que eu não entendo nada disso daqui. Ah, você não joga na DUT-C? Nunca jogo. Não, é. Eu joguei uma vez. Tu é o Uchi ou o Ryuga? Eu não sei meu clã. É... Clã-Ness. Nossa! O quê? Você se criou assim? Eu acho que sim. Tu é muito burro! Calma aí. Fogou o culpado aqui. Calma aí que eu tô derrotando o fraco aqui. É o Drunk? É. Ele deve ter essas orquídeas. Com certeza. Oi? Caraca. Foi derrotado. Acho que ele não tinha orquídea nenhuma, não. Ou ele saiu correndo? Não, ele foi derrotado. Não sei. Ele mentiu pra mim, então? Aparentemente, sim. Porque ele não tinha orquídea nenhuma. Eu derrotei ele aqui. Nossa, que cara... Olha, tá vendo? Ele tava com as roupas do Rock Lee aí. E ele que falou pra mim, ó. De tinha isso daí. Por isso que eu tava indo pra lá agora. Sério? Não tem nenhum orquídea aqui. Então ele mentiu, então. Só pra eu não ficar forte, eu acho. Provavelmente. Nem ele tinha e ele tava só zoando com sua cara. É, não tem nenhum orquídea aqui, não. Nossa, eu tive como uma... É o Drunk, né? É. Ou posso até que tenha, porque tem uns blocos destruídos aqui. Eu não sei muito bem, não, velho. Agora eu não sei te falar se tinha ou não. Bom, enfim. Eu vou continuar procurando. Vim te perguntar sobre as orquídeas. Como eu já te derrotei. Já achou alguém um pouco mais forte pra ele? Porque o mais forte até agora que eu achei foi o Drunk. Você é um clã, né? Eu pensei que tu pelo menos tinha um clã, mano. Não, eu achei que, sei lá, que isso daqui seria o Uzumaki. Tá louco, nada a ver. Clã, né, sem clã. Tu pode escolher entre TBA com grã e charingã. Tu escolheu nada. Bom, tu é o Rock Lee. Pô, GG? É, mas eu também poderia ser. É só eu colocar a skill de oitava portão que custa de TP, olha aí. Então eu não tenho nenhum privilégio nem benefício? Não, nenhum. Legal, mano. Tô igualzinho na vida real. É, esse é o próprio Rock Lee. É, trabalho duro vai ter que vencer o Dom Natural, porque... Vai ter que vencer. Você tá batendo contra um cara que tem o Biakugan e quem mais sabe o que os outros têm, né? Eu sei que eu tenho o Biakugan, o Drunk tem o Biakugan e você não tem nada. Eu acho que eu tenho a força de vontade. Porra, que ela seja muito grande, amigo. Sério. Ela vai ser muito grande. Eu vou atrás de procurar as orquídeas azuis. Boa sorte aí, igual ficar forte. Beleza, valeu. Cara, que cara maluco. Realmente ele não sabe jogar harutsê nenhum. Ele se criou como clonless. Cara, é a pior coisa que você pode fazer, se criar como clonless. Bom, eu tenho que procurar agora as orquídeas azuis. Essas vão ser um pouco chatas de achar. Só tem ver... Mano, tem muita vermelha e muita amarela ao longo de Konoha inteira. Mas talvez da azul eu vou ter que ir atrás de uma jornada pra conseguir achar ela. Porque em Konoha mesmo não tem nenhuma orquídea azul. Eu acho que vocês já perceberam isso. Eu girei... Calma, 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 calma. Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é a Alinho. Peguei tão animado. Ah, ela é bem diferente. Eu não sei. Ela é azul, literalmente. É que eu não me lembrava como é que era. É, eu vou ter que dar uma velhíssima de uma volta por aí. Vou ter que ir atrás de uma jornada por flores, cara. É sério? Bom, não me resta alternativa, eu acho. Ou é isso ou é isso. Vou ter que ir atrás de uma jornada pra achar flores aqui pelo mapa. E conseguir achar as quatro orquídeas azuis pra me ganhar meu TP. Ah, aqui tem um monte de coisa branca. O bom dessas missões de pegar flores é que elas são fáceis até. Menos essa. E... Tipo, menos essa não. Menos achar as... Mas todas as outras são bem fáceis até. E dão bastante TP. Então, de um jeito ou de outro, é bom, tá ligado? É chato, é. É chato ficar procurando? É. Mas é bom, porque dá muito TP. E é isso que importa. Só preciso agora de achar qualquer coisa sobre essas flores. Só preciso de quatro delas. Não deve ser tão difícil assim achar. Olha, lembra disso aqui. Se o meu biakugã pudesse me ajudar a achar elas... Só que, infelizmente, meu biakugã não ajuda muito. Ele só me ajuda a ver o chakra dos outros. E também, bom, arrancar a chakra dos outros. Mas agora achar a orquídea azul vai ser fácil. É, realmente. Nem um pouquinho mesmo. Vou ter que ir atrás de uma jornada por flores. Legal. Diferente, eu diria, né? Bem, bem diferente mesmo. Tipo, super diferente. Super. E bota super nisso.